Dia de muita alegria e diversão para quem estava de folga nesse feriado do Dia do Trabalhador. A Juliana e a família chegaram aqui bem cedinho, às 8 horas da manhã. 8 e 5 da manhã, para ser mais exata. Veio eu, meu esposo, minha prima, mas meus três filhos. Estamos curtindo o dia, o Dia dos Trabalhadores, o feriadão. O Albertino viu todo mundo se divertindo ano passado pela televisão. E esse ano, saiu do sofá e veio aproveitar. Não gosto não, chegamos aqui em 9 horas, eu, meus dois filhos e minha sogra. Estamos adorando aqui, estamos demais. Aproveitando o feriadão, né? Quem veio foi recebido por uma programação para lá de especial. É programação voltada para a família, principalmente. A gente tem uma área infantil montada especialmente para hoje, para essas famílias, para viverem essa experiência com pai e filho, mãe e filho, os irmãos. Poderam curtir junto. Já tivemos aqui muitos sorteios de brindes. Tem gente saindo com TV de 50 polegadas aqui hoje. Então, quem veio, conseguiu aproveitar. Essas duas chegaram às 6 horas da manhã. Correram em volta do parque e ainda estão assim, com energia de sobra. Porque a gente ama esse clube. Tem um clube mais lindo que esse em Goiânia, mais animado, com uma vibe tão boa. Não tem. E hoje é dia do trabalho, é dia de nós, trabalhadores. E estamos curtindo um dia lindo. A animação é pouco para mim. Eu cheguei aqui às 6h30 da manhã, corri 10 quilômetros em volta, esperando abrir às 8h. Abriu, eu entrei. Vou ficar até o fim do dia. Olha, para quem não gosta de tomar banho de piscina, daquela correria, do barulhão, também pode aproveitar. Porque olha aqui, o pessoal está assando carne, está aproveitando bastante aqui, debaixo da sombra dessas árvores maravilhosas. Vou conversar aqui com o pessoal que veio. Vocês não são muito fãs de piscina, mas fica aqui, aproveita a carne assada, conversa. Curtiu o lazer, né? Uma conversinha. A família é bom demais. Estamos juntos aí. Hoje nós estávamos de folga. Hoje estamos de folga, né? Hoje é dia dos trabalhadores. Aí hoje nós estamos de folga. E aí Obrigado.